Música Bom, eu tô aqui na Maria Maria lembrando, né gente, que a Maria Maria tem que passar antes do Natal e do ano principalmente, que é aqui que você vai comprar aquela lingerie pra você entrar no ano novo bem bacana, né, escolher a sua cor. Tem gente que fala, ah, não acredito, mas o que importa é o ritual, é você entrar com essa energia, né, com o astral, né, que você vai acreditar que uma calcinha amarela faz a diferença, mas faz, se você acreditar que faz, fará. Bom, e aqui tem várias marcas tops, eu quero lembrar que aqui também tem lupo, olha só, e coisa boa, olha da loba. As calcinhas, essas calcinhas são de oncinha, por incrível que pareça, é um tom sobre tom, assim, ó, oncinha da mesma cor, muito bonitinha. Com esses sutiãs, eles não tem bojo, olha, mas são super, é tipo um top, super bacana, tem o nude, o branco e o preto. Tem esse aqui que também é sem bojo, que tem uma sustentação, olha aqui atrás, ele tem vários fechos, vou até abrir pra vocês verem, olha. É um luxo, hein, passar o ano novo com isso, pensa bem. E é da loba, quer dizer, de qualidade. Tem a branca, tem a preta, tem essa boxer feminina, que você pode tanto ficar em casa, dormir, como pôr embaixo de uma roupa descontraída, né. Tem esses aqui que são aqueles clássicos, beige, que a gente tem que ter, o mais baixo, o mais alto, com os sutiãs. Esse é o nadador, olha, também tô mostrando tudo sem bojo, pra vocês verem, olha. Esse é o nadador, esse é o normal, tem o pretinho, que é o top, né, o top preto, tem outras cores também, tudo da loba, da lupo, né, gente. E olha que bacana esse aqui, que esse lançamento acabou de chegar. Ele você pode tanto usar com bojo, como sem bojo, olha, o bojo sai por aqui, tá vendo? Então, olha, tem o nude, tem o branco, tem várias cores também e tamanhos. E aqui tem outras, tem roupa, tem trifil, tem bastante, olha aqui, gente, da trifil, por exemplo, isso aqui. Olha que luxo, por baixo é um sutiã, por cima é uma renda, tipo um top, dependendo se você for mais ousada. E aí você vai andando aqui, olha, tem calcinhas pro final do ano, tem a vermelha, sempre com frases, olha. Tem a vermelha, eu vou querer usar amarela, porque eu quero a dinheiro em 2016, prosperidade. E tem os pijamas pra dar de presente, ainda dá tempo pra criançada, pra mamãe, pra todo mundo que você quiser presentear. Aqui tem várias marcas de pijama, vou mostrar algumas coisas pra vocês. Lembrando que aqui tá abrindo de domingo a domingo, tem que correr. Além de uma infinidade de pijamas infantis e adultos, aqui ó, da Sonharte, gente. Aqui tem uma, olha, aqui tem a Mensageiro, que é uma marca que eu tenho mostrado muito pra vocês. Olha, super fofa também, um preço mais acessível, bacana. Aqui tem o Breze, tem outras marcas, tem muito camisão e camisola da Sonharte. Olha isso aqui que fofo, cuidar da saúde. Tem muita coisa bacana, com preços bem legais. Tem necessaire, tem os chinelinhos, olha, isso aqui pra dar de presente, eu acho fofo demais. Tudo isso aqui é na Maria Maria, aqui bem em frente, o Espeto na Brasa Grill, que é onde eu vou almoçar agora. Eu assisto a tenda da Sida.